Agora a minha casa e a casa mais segura de todas pessoal, agora tudo aqui tem senha, a minha fornalha tem senha, a minha porta tem um reconhecimento facial e tem senha em tudo que eu quiser, ninguém agora pode entrar na minha casa. Ah, deixa eu ver, não deu certo, mas agora eu vou tentar com o meu cavalo, vai, 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 senha, vai, senha. Ah, o que? Quem tá aí? O que? Davi? Ah, ah, Beto, oi, 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 você tá aí? O que você pensa que tá fazendo aqui? Ah, é só que é passear. Passear? Como assim? Você disse que tava tentando descobrir a senha. Ah, que senha? Ah, tá bom, Beto, essa é mais uma vez que dá errado, eu tava tentando colocar a cara do cavalo aqui. Ah, eu sabia, eu sabia, mas olha, Davi, o que você veio fazer aqui na minha casa com esse cavalo e essa armadura? Ah, sabe o que que eu vim fazer? Eu, eu não sei, eu tô perguntando. Eu venho descobrir a sua senha desse baú aqui. Não, não mexe nesse baú, olha, eu já sei, eu já sei, Davi, primeiro você tem que ir até a frente da minha casa pra eu fazer uma coisa aqui. Ah, tá bom, eu tô indo até a frente da sua casa, ah, primeiro deixa eu pegar meu cavalo. Ah, eu levo ele até lá pra você, olha, pode ficar aqui. É, tá bom, tá bom, eu vou ficar aqui. Tá, boa, ah, pessoal, o Davi foi ali pra frente, já que ele não está me escutando, eu vou falar só pra vocês. Mas pra vocês saberem a senha, vocês vão precisar deixar o gostei no vídeo e se inscrever no canal, se ainda não forem inscritos, pra vocês descobrirem a senha. Então, deixa o gostei e se inscreve agora, vocês vão ver a senha. A senha é um, dois, três, e do meu outro baú é só um. Aqui eu tenho meus diamantes e a senha da minha fornalha e também da minha antiga porta. Isso, isso, vai falando, ai, ai, ai. Ah, Davi, volta aqui, o que você pensou que eu tava fazendo? Eu tava brincando com o meu cavalo, mas eu não escutei nada, não escutei nada. Você tá louco, você tá louco, sem dor em toda a cabeça? Ah, o quê? O que você tá falando? Só eu não tô louco, nada. Eu tava pegando aqui os itens do meu baú e você tava tentando descobrir minha senha. Tava nada, nem tava tentando descobrir sua senha. Ai, olha, tá bom, Davi, mas você, o que você tá pensando que tá fazendo? Você, você mexeu no meu baú. Eu consegui descobrir a senha finalmente. Ah, tá bom, Davi, mas os diamantes que tinha no meu baú já estão todos comigo. Só que agora, deixa eu te falar uma coisa. O quê? Você conseguiu uma nova câmera pra essas câmeras? Não, não, não é isso. É porque eu vi você andando num cavalo e isso me lembrou de um jogo muito legal. E agora que eu lembrei, por que a gente não vai até a sua casa pra jogar videogame? Ah, é verdade. Ah, vamos lá. Só que antes, eu só vou guardar meus diamantes, tá bom? Ah, tá bom. Tá, agora eu vou guardar tudo aqui e eu já vou lá na sua casa, tá? Tá, você pode jogar videogame, cara. Tá, eu acho que eu vou guardar os meus diamantes na minha fornalha. Não, pera, eu errei a senha. Eu não acredito nisso. Tá, a senha era 1 ou 1. Tá, mas agora eu vou colocar meus diamantes aqui e aqui também. E aqui não dá pra pôr, então deixa quieto onde eu posso colocar no meu fogão. Será que tem como? É, eu vou deixar tudo aqui. Eu espero que eles não queimem. Só que agora eu preciso ir jogar videogame na casa do Davi. Com certeza vai ser muito legal. Só que antes, eu só preciso fazer isso, certo? Ah, pera. O Davi esqueceu o cavalo dele aqui. Ah, eu vou levar o cavalo pra ele. É melhor eu ir logo. Deixa eu deixar o cavalo dele bem aqui. Ah. Davi! 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 Davi, abre essa porta! Eu quero jogar, vai, eu já tô aqui. Davi? Pera, eu acho que ele não tá me escutando. Eu já sei, eu vou bater dessa vez mais alto. Davi, abre a porta! Ele não quer abrir a porta. Ah, já que é assim, eu vou ter que fazer algo. Ah, ufa! Consegui entrar. Só que agora, cadê ele? Calma, tem uma placa dizendo socorro! Calma, e aqui tem? Me ajude! Calma! Preciso de ajuda! Não! Siga o caminho das pedras! Pera, o que que é isso aqui na casa do Davi? Será que é o Davi precisando de ajuda? Eu não acredito! Talvez por isso, ele não tenha aberto a casa e até deixou o cavalo pra trás. Ah, não, não, isso é um problema! Eu não acredito! Como assim? Será que alguém sequestrou o Davi? Não, isso não pode estar acontecendo. Calma, eu preciso ver. Ele deve estar com uma piada, não é possível. Cadê? Ele não tá aqui e nem tá tentando pegar os itens do meu baú secreto. É, parece que tem um problemão aqui. Eu preciso descobrir logo. Só que lá naquelas placas estavam dizendo alguma coisa de um caminho. Deixa eu ver, siga o caminho das pedras. Ah, mas não tem caminho das pedras. Que caminho é esse? Eu não lembro disso perto da minha casa, não. Ah, eu já sei. Eu vou pegar o cavalo do Davi e vou seguir, já que nas placas estavam dizendo aquilo. Só que pra isso, eu vou equipado com a minha super espada galáctica. Só que agora eu preciso ir até lá. Ah, deixa eu ver. O caminho é pra cá. E agora segue aqui, deixa eu ver. Tá, é só continuar, eu acho que até aqui. Hã, tem mais uma placa? Não, não, não. Não continue o caminho. Como assim? Tem uma placa dizendo pra eu não continuar. E aqui na frente tem uma casa feita da roxa matriz. O bloco inquebrável. Será que aqui que o Davi está? Calma. E ainda tem aqui um laser. Eu não tô acreditando. Pera, eu preciso achar a entrada. Eu preciso salvar o Davi. O Davi, ele cadê? Onde ele foi parar? Será que ele tá aqui? Ah, que? Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Quem é? Davi, Davi, Davi. Você tá aí? Ah, não. Eu acho que o Davi tá ali, pessoal. Eu tô ouvindo a voz de alguém. Eu acho que é o Davi. Eu não acredito. Eu acho que alguém tentou sequestrar ele. Eu preciso ajudar ele logo. Só que como que eu vou fazer isso? Calha a boca. Ah, meu Deus. Tinha alguém falando. Ah, não, não, não. E ainda começou a chover. Calma, eu preciso pensar em algo. Tá, aqui tem um laser. Mas eu não sei. Não tem porta em lugar nenhum. Como eu vou fazer pra entrar nessa casa? Calma, eu já sei. Eu posso entrar da maneira subterrânea. Só que não para de chover. Isso tá me atrapalhando demais. Tá, mas é melhor eu tentar cavar aqui. E agora... Ah, não. Aqui o chão também é feito da rocha matriz. O bloco inquebrável. Como que eu vou salvar o Davi? Calma, eu acho que aqui tem uma passagem. Deixa eu ver. Tem água. Mas não. Parece que não tem passagem em coisa nenhuma. Eu preciso pular um jeito de salvar o Davi. Calma. Não, não. Não tem nada aqui. Ah, Davi, você tá aí? Calha a boca. Calma. Eu escutei alguém. Tá. Eu acho que só tem uma forma de eu conseguir entrar lá. Eu acho que se eu pisar nesse laser, talvez, sei lá, desmonte essa rocha matriz. Só pode ser isso. Não tem nada mais aqui. Ah, deixa eu ver. Ah, não. Ih, não aconteceu nada. Eu acho que agora quem sequestrou o Davi tá sabendo que eu tô perto. Não, 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 não. Isso é um problema. Mas eu preciso ajudar o Davi. Tá. Eu vou tentar quebrar esse bloco. Por quê? Por que isso foi acontecer justo com o Davi? Calma. O quê? Abriu uma porta. Davi. Davi, é você. Davi, calma. Eu vou te ajudar. Ah, não. Não, não, não. O que tava acontecendo? Eu não acredito. Tô muito feliz. Mas cadê? Eu ouvi a voz de outra pessoa. Alguém te sequestrou, Davi? É melhor eu tirar isso de você. Tá. Agora você pode falar. Era a máscara que tava tampando a minha falação. Ah, boa. Mas agora vem aqui, Davi. Rápido. O que aconteceu? O que aconteceu com você? Como você veio parar aqui? Ah, cara. É que tinha um cara aqui que tava me sequestrando. Eu não sei o que aconteceu. Aí ele tampou minha boca e não deixou mais falar. E ele ficou falando pra ficar quieto. E eu não queria. Eu queria ajuda. Eu queria ajuda. Ai, isso é muito assustador. Mas cadê essa pessoa? Onde que ela foi? Ah, Beto. Vai lá fora, cara. Você tem que ver um negócio lá fora. Anda logo, anda logo. Olha por essa casa aqui. Em volta. Tá. Eu tô procurando. Cadê você? Você. Você que prendeu o Davi. Onde está? Onde está? Onde será que essa pessoa foi? Eu preciso achar ela logo. Davi, vai. Me ajuda aqui, Davi. Davi? Ah, não. Ah, não. Ah! O que é aquilo? O que é aquilo ali? Ah, eu acho que é quem sequestrou o Davi. Ah, seu monstro. Seu monstro feio. Toma isso. Ah, eu acho que eu acabei com o monstro. Mas, pera. Ele estava aqui com isso e com as cercas. A armadura do Davi. Ele pegou tudo. Ele tá aqui de volta. Não. Seu monstro. Desapareça. Saia daqui. Por que você prendeu o Davi? Ah, não. Até começou a chover e cair raios. Calma. Olha, olha. Se você se aproximar, eu vou acabar com você de novo. Seu fobo. Ah, você caiu na minha armadilha. O quê? Toma isso, sai. Não. Eu sou invencível. Eu sou um monstro. Ah, você não é invencível coisa nenhuma. Agora eu vou poder voltar pra minha casa. Você. Você voltou. Praticamente. Eu sou um invencível. Você não entende? Ah, não. Mas por que você faz isso? Ah, não. Eu preciso ajudar o Davi. Davi, rápido. Davi. Cadê o Davi? O Davi não existe mais. O que você disse? Sim, o Davi não existe. O Davi desapareceu. Eu prendi ele numa das dimensões. Ah, não. Você vai ter que devolver o Davi. Ah. Ah, é melhor você parar. Cadê o Davi? Eu vou devolver o Davi com você só se você me trocar todo o seu ouro e diamante. Tá, mas eu não posso te dar diamante porque eu perdi eles. Ah, então você vai ficar sem o Davi. Eu prendi ele numa das minhas melhores dimensões e não tem como. É impossível tirar ele de lá. Ah, e olha, tá bom. Eu vou pegar os meus diamantes e espera um pouco. Ah, 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 ah. Ah, não. Eu não acredito. Eu vou ter que dar meus diamantes pra aquele monstro. Tá, mas agora é melhor eu ir logo. Nossa, aquele vento caiu certinho. Eu preciso salvar o Davi. Ele é um bobão. O quê? Eu ouvi alguém falando bobão. Ah, seu monstro. Olha, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Olha, pega os diamantes. Agora devolva o Davi, por favor. Ah, tá bom. Vou devolver o Davi, então olhe para lá. Tá, eu tô olhando pra cá. Rápido, traz o Davi de volta, senão você já sabe. Eu já vou trazer o Davi de volta. Abra cadabra aí, bababá, e traga o Davi de volta. Ah, você já trouxe o Davi de volta? Ainda não, espera aí. Agora isso aqui, pronto. Ele, ele já está de volta. Pera, cadê o Davi? O Davi sou eu. O, o quê? Você é o Davi. Ah, não. Davi é você. Ah, era eu. Ah, então você só estava fantasiado de monstro. Você fez tudo isso pra me enganar. Calma, cara. Calma, cara. Não, 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 não. Não chega perto de mim com essa espada. Essa espada mata eu, ela me mata. Não, agora você vai ver. Ninguém mandou você brincar comigo. Ah, mas essa espada, ela não serve pra nada. Eu só tô fingindo que eu estou morrendo. Ai, eu não acredito. Tá, Davi, mas agora vamos jogar videogame e tirar essas coisas da sua casa. Não é legal ficar enganando os outros.